E eu tô aqui, de peito aberto e de bem com a vida. Aí eu lembro o seguinte, ô meu Deus do céu, machinho de carnaval. Alala, ô, índio quer apito, se não... Puxa, bandeira branca, amor. É muita alegria, viu? Olha o trio elétrico aqui, ó. Olha o time, primeiro time da televisão. Márcio Laporte, hoje o convidado especial Lucas Melo e Humberto Gomes. Rapaziada, tudo bem, Laporte? Viva o esporte, boa tarde, Ferreira Neto, olá, amigos de casa. Nessa pausa de carnaval, eu falo o seguinte, Ferreira, futebol não para. É igual você fala, emoção, vibração, em campo, mas na quarta-feira é de cinza. Lucas Melo, tremendo de um repórter, também já tá ensaiando como narrador esportivo lá na Rádio Espírito Santo. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Ferreira, boa tarde a você. Carnavalesco hoje o programa e na reta final desse capixabão, vamos falar bastante sobre os jogos do nosso futebol, que já começa a chegar na certa final para a fase de classificação. Legal, verde que eu te quero verde. Verde da esperança, Humberto Gomes. Tudo bem, Beto? Tudo bom, amigão da galera. Olá, você, que folião aí. Mas aqui a gente, a folia nossa é no esporte capixaba, é do futebol do Espírito Santo, daqui a pouco tem debate da próxima rodada, vamos fazer um resumo do que rolou até agora no nosso futebol capixaba. De uma maneira rápida, ligeira e objetiva, nós estamos chegando na intimidade da sua telinha. Sabe por quê? Nesse horário, o nosso programa cai como se fosse uma grande sobremesa. Simbora, galera. Olha aqui, rapaziada, antes de começarmos aqui o debate a respeito do futebol capixaba, eu quero passar a missa de Márcio Laporte, Lucas Melo e Gilberto. Você lembra de alguma marchinha de carnaval na sua infância lá em Colatina, ô Márcio Laporte? Rapaz, pulando... Você namorava a Lu quando o Lu tinha 14, 15 anos de idade? Pulando muito no Conde de Linhares, no clube, e aticlube de Colatina. Tinha essa aí que você falou, né? Índio que apeta, se não sei o quê, o pau vai comer... Não manja nada de carnaval. Você, Lucas Melo, você brincou carnaval, você brinca carnaval ou não? Com certeza. Não peguei essa época dos clubes e tal, das marchinhas, mas tenho lembranças assim, e é muito bom o carnaval porque é melhor época. Se você gosta da folia, vai pra folia. Quem gosta de ficar em casa, fica em casa. Então carnaval, pra quem gosta de pular, ou pra quem gosta de ficar mais tranquilo, é o cenário... Eu gosto de pular de ir pra rua pra curtir carnaval. Quase, quase, por pouco, muito pouco, pouco mesmo, eu não estaria aqui, sabe de quê? De árabe. Porque eu gosto... Carnaval tem que ter fantasia. Se não tiver fantasia, não é carnaval. Humberto Gomes, você já tocou algum tamborim na tua vida? Já tocou alguma golgona na tua vida? Um tantã na tua vida? Já. Hein? Já. Você lembra de alguma machinha de carnaval? Ah, tem, lembro de várias. Eu cheguei a pegar essa época, né, amigão, assim. É muito bom, e quem não gosta de pular um carnaval, né? É verdade. Vou entrar na resenha do Capixabão. Quero saber do nosso Márcio Laporte, do nosso Lucas Melo e de Humberto. O campeonato Capixaba, chegamos praticamente aqui na sétima rodada. Te agrada o Capixabão, Laporte? Olha, agrada sim. É a sétima e eu digo, duas equipes já classificadas, o Vitória e o Branco. Duas equipes brigando pela última vaga do rebaixamento, que uma já é garantida do Linares. Esses clubes seriam Estrela e Atlético, que se enfrentam na próxima rodada, Ferreira Neto. E detalhe, esse jogo é no Sumaré. Já estão falando em tirar do Sumaré, porque o mando é do Atlético. Tem muita coisa para acontecer aí. E você, Lucas? O futebol Capixaba, nós chegamos na sétima rodada. Te agrada até o presente momento? Muito, jogos de muito bom nível. Temos, por exemplo, Estrela, que é um time que tem um bom elenco. Foi montado ali com bastante planejamento, brigando para não cair. Haja visto a disputa desse Capixabão. E o que eu destaco mesmo, além dessa disputa acirrada ali com o Rio Branco, o Desportivos, os times abaixo do Vitória, porque o Vitória é outro patamar. Dois jogos sem jogar, porque os jogos adiados. Vai jogar agora na quarta-feira de cinzas. E mesmo assim, é líder do campeonato, com quatro jogos e quatro vitórias. Tem tudo para se manter em primeiro e acabar essa fase de classificação muito à frente dos outros. Olha, plagiando, inclusive, a imprensa carioca, quando falava o Flamengo, segue o líder. Aí vou plagiar. Segue o líder, o Vitória, o Humberto Gomes. Segue o líder, o Vitória, o Lucas bem destacou. Doze pontos, o Alvianinho de Bento Ferreira. Tem apenas quatro jogos. Depois da manhã tem confronto marcado. Tem um jogo importante também. O Vitória mais líder do que nunca. A decepção do campeonato, para mim, é o Estrela, que estava trabalhando desde dezembro. Trouxe um Zé Humberto, que foi demitido. Agora, uma surpresa positiva e que eu não esperava tanto. Essas três vitórias que a Desportiva engatou, pegou o elevador, subiu. E, amigão da galera, a gente promete uma segunda fase muito bacana do campeonato. Muito bem. Eu queria que vocês analisassem essa condição do São Mateus. Lucas Melo, você na bola, Lucas. É um time que se preparou muito antes, pouco antes do campeonato, perdão. Com sete dias, apenas uma semana de preparação. Utilizou muito bem o Cernambique como força. Até quatro jogos que não perde. Está em terceiro lugar. Na última sexta-feira... Na última quinta-feira, perdão. Deixou escapar a vitória contra o Serra fora de casa. E seria líder do campeonato se vencesse. Então, é um time que se passar entre os quatro primeiros, vai ter uma vantagem muito grande na fase final. Por jogar em casa no Cernambique, que é o grande alçapão do time do São Mateus. Olha, surpresa positiva, o Márcio Laporte. É o São Mateus? É, o São Mateus, sim. Agora, sempre tem aquele miguezinho, faltando três semanas, né? Ah, não vai disputar. A gente rebate. Vai disputar, sim. E com o VV à frente no comando, faz bonito na competição. Eu quero ouvir a opinião do Humberto Gomes. Humberto, a respeito do São Mateus. Surpreso, porque o São Mateus, há anos, né? Vem um declínio financeiro, problemas muito graves. O estádio Sernambique tinha sido interditado. Poucos dias depois, para o Capixabão, foi liberado. E aí você pega uma praça esportiva daquela, que o torcedor gosta. O time veste uma camisa, o torcedor veste a camisa do time. Comparece, tem presença. O São Mateus sempre se fez muito presente. A praça esportiva do São Mateus sempre foi muito benquista por nós, né? Porque o público comparece. O São Mateus é muito forte e com o VV ainda, que conhece como ninguém aqueles caminhos lá. O torcedor pode esperar muita coisa. Muito bem. Vamos falar do time do povo, do mais querido, o Rio Branco. O time da massa. Rio Branco estava desacreditado. E o Branco começa a subir a ladeira. Basto da porte. E achou o seu matador. Nildo Labesta. Hoje é o nome do Rio Branco. Repita. Nildo Labesta. Mas ele gosta de ser chamado assim. Inclusive lá no Morro, como ele fala, a la porte, todos estão me chamando de Nildo Labesta. Mas está resolvendo a parada para o Rio Branco. Olha aí o Lucas Melo, o Rio Branco, aí subindo a ladeira. Isso. E fazendo o que disse que ia fazer. Montar o elenco ao longo do campeonato nessa primeira fase. Deu sorte. Pegou o Nildo com duas vitórias de 1 a 0 com o gol dele de maneira específica. Tem que emagrecer um pouquinho o Nildo. Já perdeu 13 quilos e falta mais uns 5 pelo menos. Não, como é que é? Não, assim, ele já perdeu 13 quilos. E tem que perder mais uns 5 pelo menos para ficar tranquilo. Mas o Rio Branco está montando o seu elenco e deve chegar na fase final. Não dá, né? O que é, Alberto? Não, não dá. Não dá o que, Alberto? Não dá. Você está falando 13 quilos. O cara já perdeu mais 5, 18. Imagina a massa corporal. Nildo, nada contra você, amigo. Muito pelo contrário. Você está fazendo a diferença no Rio Branco. Chegou prometendo. Agora 18 quilos. Se eu meter 18 menos 18, até eu estou lá. Você vira um faquim. Você vira um faquim. Você vira um faquim, meu amigo. Eu venho 18, eu estou lá. Agora o Rio Branco, agora, Alberto, parece que o Rui já começou a ajeitar o time, rapaz. É isso. Até o treinador, capa preta, falava, né? Precisava de tempo. Peças estavam chegando a Rio Branco e acho que o Rui encontrou o time ideal. Bom, sabemos que a próxima fase é esse período, essas 4, 5 primeiras rodadas, Se as primeiras rodadas são complicadas, assim, é um período de adaptação para todo mundo. Mas o Rio Branco pegou o elevador, vice-liderança. Aí tem vitória, Rio Branco, desportiva. O campeonato está prometendo. Muito bem. Em linhas gerais, como você gosta, Humberto Gomes, eu quero as considerações e sinais de vocês. Você, Márcio Laporte, segunda-feira de Carnaval. Você vai ficar por aqui ou vai para a Colatina? Estou aí com o João, rapaz. Clube Álvares Cabral, Convento da Penha, Parquinho. Essa é a programação. É o netinho da Lu e o netinho do Márcio Laporte. E você, Lucas Melo? Vou ali em Guarapari e já volto, porque eu não estou aqui de volta. Aí sim, hein? Estou junto com você. Meu amigo, você vai para o Breja? Vou para o Breja. Eu vou ali para a mesma turma, da Aline e do meu amigo Davi. E aí depois, qual que é o roteiro? Aí, meu compadre, só Deus sabe. Então, good, good, beijo no coração. Isso, ó, devagar, hein? Devagar, baracuta. Voltamos daqui a pouquinho. Jogos Olímpicos aqui no Esporte Capshaco. Aqui, ó. Tá no centro de garanteia.